Não dá pra gente falar sobre cultura nas organizações sem falar de um desafio gigantesco que a gente tem, que a gente fala a todo momento, que é da diferença de gerações dentro das empresas. Então a gente fala, tem hora que a gente fala lá da geração X, da geração Y, da geração Z, como é que essa turma trabalha, o estilo deles, o estilo nosso. A turma das antigas lá, os baby boomers, falam não, mas esses meninos de hoje, eles não conseguem trabalhar, eles não querem nada com a dureza. E os meninos olham lá, nossa, olha lá aquele tio dinossauro, só tá lá, só tá preocupado com o relógio de ponto, a hora que entra, a hora que sai. São várias características, são vários embates que a gente tem no dia a dia, que fazem a gente rir um pouco aqui enquanto a gente discute, mas que no dia a dia é dureza mesmo da gente trabalhar. E a gente tem até alguns dados interessantes que corroboram com isso. a gente perde em termos de produtividade 12% do nosso tempo por conta de conflito em função da diferença de geração. Olha o quão representativo é isso. 12% do seu tempo de trabalho você tende a perder por conta de diferença de geração. Então a gente tem que prestar atenção nisso sim. E aí a gente vai, no decorrer dessa lição, relembrar um pouquinho as tipologias, as gerações, para a gente conjugar melhor isso na nossa gestão do dia a dia. As pessoas que são mais maduras, que têm mais idade, têm receio das mudanças do mercado, da pressão de se manter. E os jovens têm uma obstinação de querer tudo rápido, para ontem. Isso também é muito comum a gente falar. Pô, a menina entrou aqui ontem, já quer ser gerente? E isso é muito comum da gente escutar mesmo. Só que, de novo, por que isso acontece? A gente precisa sempre dar um passo atrás e entender um pouquinho isso. As gerações mais antigas, duas grandes características que elas têm. Primeiro, elas foram criadas num ambiente de reconstrução do mundo. Foram pessoas que normalmente nasceram num período pós-guerra, onde o mundo estava bem sofrido, e que precisava, de fato, reconstruir muita coisa durante muito tempo. Então elas cresceram num ambiente onde elas precisavam trabalhar demais. E os valores mais importantes eram de provimento, de soluções, de alimento, de valores, de dinheiro, seja lá o que for, e, de fato, de trabalhar muito para se reconstruir as coisas. Um segundo aspecto dessa geração que é importante a gente entender é que essa geração resolveu alguns problemas que foram criados por uma geração anterior. E hoje não é assim. Hoje a gente cria o problema e a gente tem que criar a solução. E cada vez mais rápido a gente faz isso. Então isso muda um pouco a dinâmica das coisas. Eu volto a dizer, na época que eu me formei, o computador que a gente utilizava tinha uma TV de tubo, um processador que eu podia, para ligar o computador, eu podia sair, tomar um café, voltar e ir no banheiro, sentar na cadeira, que o computador não tinha iniciado ainda. E era computador bomba à época. 386, quem viveu, viu. Então a ideia aqui, mais uma vez, é a gente entender um pouco dessas diferenças. Então vamos lá. As características aqui, dos baby boomers, essa daqui, para a minha geração, é a geração dos meus pais, que nasceu a partir de 1946, entre 1946 e 1964. Então é uma geração que valoriza, de fato, estabilidade profissional. Está muito embutido no discurso das pessoas dessa geração. Meu filho, vai fazer um concurso público, vai buscar uma estabilidade, uma tranquilidade para a sua vida. Não vai correr risco. Você está trabalhando em uma empresa boa, eu sei, mas pode ser mandado embora a qualquer momento, veja bem. Então, isso está embutido no discurso ali. Mas não é por maldade, é por de novo. A gente precisa entender os porquês disso. São mais tradicionais e usam a tecnologia de forma básica. De novo, por que usa a tecnologia de forma básica? Porque quando eles nasceram, não tinha nada disso. Essa turma aqui viu a televisão surgir. Na vida adulta. A minha geração viu a TV, mas eu já era pequenininho ainda. TV, para mim, já é uma coisa mais normal. Para essa geração aqui, não. Pontos fortes. Eles são super leais, são competitivos, são contestadores e são bem focados em resultado. De novo, por que precisa entregar algumas coisas. Tem que trabalhar para caramba. Quais são os pontos de melhoria? São controladores e são impacientes, de fato, com as gerações mais novas. Que é aquela história. Nesses meninos, não quer mais nada. Só quer pensar em curtir a vida. Na minha época não era assim. E etc. E daí, a gente tem a geração X aqui. A geração X, ela é filha dos baby boomers. Eu estou aqui nesse grupo. Então, valorizam a flexibilidade e aprendizagem colaborativa. Começa a flexibilizar um pouquinho. Porque a gente teve que aprender também aqui. Muito. Falei com vocês. A gente teve que aprender a usar a internet quando o mundo ainda era offline. Era super complicado isso. Eu lembro, na época que eu estava no colégio, a gente tinha um laboratório de física lá, que o nosso professor de física tinha um computador dentro do laboratório de física. O computador era do tamanho da sala que eu estou aqui agora. Com um teclado horroroso desse tamanho assim, que digitava tudo em verdinho. Não tinha formatação de fone, não tinha nada. E como isso vem mudando. Então, de novo, é uma geração que já se adaptou um pouco melhor. É uma geração que nasceu com um mundo em um nível de tecnologia e que veio acompanhando um pouco mais isso. Mas pegando as últimas grandes evoluções já na fase adulta. Então, está tendo que se virar também para aprender com esse negócio aí. Quais são os pontos fortes? Não se precipitam na tomada de decisão. São experientes e dedicados. Ponto de melhoria. São resistentes às mudanças. E eu discordo. De forma muito imparcial. Porque eu estou dessa geração, como eu falei com vocês. Mas é uma tendência grande mesmo. Por quê? Porque a gente tomou muito susto na vida aqui. A gente viu muita coisa mudar muito rápido. Quando a gente foi pego de surpresa, o Word estava aí, a internet estava aí, uma conectividade. A gente viu o telefone celular nascer desse tamanho. Aí ele foi diminuindo. Agora ele aumentou de novo um pouquinho, mas faz mais um monte de coisa. Então, isso veio mudando bastante. Todos os valores dessa geração foram transferidos para a educação dessa turma aqui. E que foi se adaptando com os estímulos que vieram a partir da vida moderna para eles. Para nós, no meu caso. Então, a ideia é um pouco essa. E aí a gente tem a geração Y. Que também, em boa parte, é filha da geração Baby Boomer ainda. Mas tem uma parte aqui que já pode ser, poderia ser considerada aí, para os mais apressadinhos, filhos da geração X. Beleza? Então, a ideia aqui, de novo. Geração Y valoriza a satisfação pessoal e desafios. Porque já nasceu numa outra pegada. Tecnologia já estava um pouco mais posta. Quando eles chegaram na idade bem jovem, a tecnologia já estava presente. Então, são independentes, multitarefas, possuem potencial inovador e empreendedor. São muitas dessas pessoas que estão liderando as startups hoje em dia. Quais são os pontos fortes dessa turma? Alta capacidade intelectual, com certeza, conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É bem diferente da minha geração, por exemplo, que precisa ainda trabalhar um pouco mais a atenção concentrada para algumas coisas. Cresceram em meio à tecnologia. Então, é isso, né? A grande diferença, de fato, está nisso aqui. Então, quando chegou na adolescência aqui, já tinha telefone celular, os meios de comunicação já eram outros. Eles eram uma outra realidade, um outro patamar. Quais são os pontos de melhoria? Baixa proatividade e não suportam altas pressões. Tem baixa concentração. Consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas, às vezes, começa um monte de coisa e não acaba nada. Então, esse é o risco que a gente tem e que a gente faz a gestão disso todo dia nas empresas. Então, para você reter um profissional como esse aqui, muitas coisas, de fato, mudaram. E aí, a gente tem a geração Z. A geração Z é filha da geração X, com certeza. Conhecidos como nativos digitais aí. E são mesmo, porque quando nasceram, a tecnologia já estava posta, né? Hoje, a gente já tem evolução, naturalmente, que tem, mas num outro patamar, né? Então, essa turminha aqui já nasceu com computador à disposição, né? É uma geração que, quando olha pra uma máquina de escrever, acha um negócio meio esquisito. Esse tipo de coisa, né? E o que eles têm como pontos fortes? São inovadores e ágeis, né? Além de serem ambiciosos e buscarem ascensão na vida profissional. Então, essa turma aqui é bem paciente. Bem paciente mesmo. Porque trazem essa ambição, né? E colheram, de certa forma, os frutos dos pais que tiveram na geração Y e na geração X. Que pegaram um contexto econômico diferente, né? Que podem ter pegado um contexto econômico diferente. Então, podem ter passado por algumas facilidades, né? De vida, de construção de vida, de patrimônio, etc. Que lá atrás precisava-se trabalhar muito mais pra ter, né? As coisas eram muito mais caras. Eu me lembro de discutir isso com as pessoas. Que uma linha de telefone fixo era um patrimônio dos mais caros no Brasil. Nos anos 80, 90. Né? Depois, não. Depois barateou. A coisa ficou mais fácil. E é assim com tantas outras coisas. E quais são os pontos de melhoria aqui? De fato, eles têm uma dificuldade grande de trabalhar em grupo. Porque é uma turma que já nasceu, uma geração que já nasceu num contexto de rede social. De WhatsApp, etc, etc. Então, tem uma facilidade muito grande pra se conectar, sim. Mas pra trabalhar junto, às vezes, não vai muito bem. Né? E tem uma resistência maior a críticas também. Beleza? Então, o desafio aqui é grande. Vocês vejam que as diferenças de características são grandes, né? E hoje, no mundo corporativo, no mundo empresarial, pode acontecer de você ter um gestor baby boomer com uma equipe Z. Pode acontecer? Pode. Né? Pode acontecer o contrário? Pode. Você ter um gestor geração Y ou Z e uma equipe formada por baby boomer. Ou geração X. E aí, os conflitos, de fato, acontecem, gente. Né? O que a gente precisa observar aqui, mais uma vez, é de que maneira a gente vai utilizar os pontos fortes de cada um pra fazer desse monte de limão, a limonada, e a coisa funcionar um pouco melhor. Tchau, tchau.